Projeto de lei que propõe a valorização dos estagiários da administração pública municipal é aprovada em primeira votação pelos vereadores na sessão desta quarta-feira. O texto de autoria do Executivo foi apreciado pelos vereadores em primeiro turno. A proposta altera a lei de 2002 sobre a concessão de bolsas treinamento e bolsas auxílio. Além do aumento de vagas para estágio na Prefeitura, o projeto amplia a bolsa auxílio entre outros benefícios. A aprovação foi simbólica pela maioria absoluta. A oposição votou favoravelmente, mas pretende aprimorar o texto para uma segunda votação. O projeto é importante e é bom, porém ele reduz o número de ensino médio. E a justificativa do governo é justamente porque não há procura por isso. Qual é a nossa sugestão? Que essas vagas sejam mantidas, porque amanhã ou depois pode ter a demanda. É mais no sentido de melhorar mesmo o projeto. Mas no seu todo, no conjunto, o projeto é bom, porque dá oportunidade para vários jovens fazerem seus estágios, ampliar, inclusive na área da educação. Eles podem acompanhar os profissionais de educação no período integral. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Tem lá o auxílio transporte, alimentação, achamos que a proposta, a sugestão é muito boa. Aumentou o número de vagas para o ensino superior, que é uma demanda grande, principalmente da área da educação. Criamos a jornada de 30 horas, aquela que você tem 6 horas diárias de estágio. E aumentamos o valor da bolsa para quase 1.400 reais, mais o vale-refeição, que em média dá 25 reais por dia. Então, quer dizer, é um ganho de a gente poder dar uma experiência a esses estagiários, tanto do ensino médio como do ensino superior, para mostrar para eles que a complexidade do serviço público pode também servir para futuros concursos públicos, eles interessados em trabalhar na prefeitura de forma efetiva. Acho que essa é a importância desse projeto. A oposição quer aumentar esse número de vagas para o ensino médio. O senhor acha que existe aí uma conversa que pode progredir para a segunda votação? Pode progredir. É que nós temos na lei aprovada em 2002 o número de 9.200 estagiários. Então, para que a gente possa aumentar, a gente também teria que aumentar isso que geraria um impacto. Mas eu já disse que, historicamente, nós não atingimos nem 200 estagiários de ensino médio quando a gente tem mais de mil vagas. Mas a gente vai estudar, o governo é bastante sensível nessas questões e ouvir a oposição é sempre importante para que a gente possa amadurecer os projetos.